Olá, eu sou o Alex Lima, professor de eletrônica, e nós vamos continuar com o nosso treinamento de eletrônica básica. Estamos falando dos componentes eletrônicos, ao qual na aula onde apresentamos cada um, nós estamos mostrando e entrando com mais profundidade sobre cada um deles. E hoje nós vamos falar sobre os resistores. Ok? Nós vimos naquela aula o formato dos resistores, os tamanhos, a potência de cada um, conseguimos ver ali e identificar. E hoje nós vamos falar um pouco mais, com mais detalhes sobre esse componente. Lembrando que a nossa apostila contém uma série de informações muito mais amplas do que nós vamos falar. Então, se você não tem essa apostila, que você possa estar adquirindo a apostila para estar participando desse treinamento, você vai entender o porquê que é importante você adquirir a apostila para continuar participando aí e tendo um conhecimento perfeito aí do assunto. Vamos lá. Resistores. Resistores são elementos ou componentes eletrônicos do circuito elétrico ou eletrônico que apresentam a resistência à passagem de corrente elétrica. Então, o resistor é o componente ou um dispositivo que apresenta, que tem a função de fazer, de se opor à passagem da corrente elétrica. Vamos usar, então, a nossa figura de linguagem, onde os elétrons que circulam no circuito são pessoas. Nós estamos usando essa figura, esse sentido figurado, para entendermos o funcionamento da corrente elétrica. Nós vamos usar o mesmo para entendermos a resistência. Imagina que você tem, já falamos isso naquela primeira aula, imagine que você tem aí um grupo de pessoas circulando num circuito como os elétrons percorrem o circuito. E, num determinado momento, aquelas pessoas que estão andando ali em fila, vão se deparar com uma outra pessoa muito forte, que vai se opor à passagem daquele grupo. Aquela pessoa muito forte que vai se opor à passagem do grupo de pessoas, seria a resistência. Que quando aquele grupo de pessoas, que é muito mais forte, todo mundo junto, é muito mais forte do que aquela pessoa que está ali se opondo. Mas, no entanto, mesmo que aquele grupo de pessoas que estão circulando na corrente seja mais forte, vai encontrar uma resistência, automaticamente vai reduzir o fluxo e a força. No entanto, aquela pessoa muito forte vai, de alguma maneira, reduzir a força, o fluxo de pessoas. Assim é o resistor no circuito elétrico. Os elétrons que estão percorrendo no circuito, vai encontrar uma resistência, então vai reduzir a sua força ou o seu fluxo, reduzindo a amperagem ou reduzindo a voltagem de um circuito. E um resistor, ele tem, basicamente, a função de estar reduzindo o fluxo de elétrons. Então, isso você vai aplicar em praticamente tudo. Em qualquer circuito eletrônico que você tenha aí, você vai encontrar um resistor, um grupo de resistores fazendo parte. Porque eu preciso de uma corrente menor, eu preciso de uma tensão menor, um componente, de repente, não pode trabalhar com 12 volts, eu tenho que reduzir a tensão ou a amperagem ali com o meu resistor e assim sucessivamente. É um componente que não tem muita complexidade. O seu funcionamento é básico. Nós temos, o que ele faz? Ele retém, diminui o fluxo e também ele faz a transformação da corrente elétrica em energia térmica, que é o caso do chuveiro elétrico. O chuveiro elétrico tem um dispositivo, que já é conhecido como resistência, que ele transforma a corrente elétrica em calor e aquele calor ele transfere para a água e a água sai quente. Isso aí é o famoso efeito Joule. O efeito Joule é essa transformação da corrente elétrica em calor. Nós não vamos aprofundar no efeito Joule porque nós estamos tendo um treinamento básico. Mas entenda que esse efeito é o efeito Joule ou a lei de Joule. Existem cálculos matemáticos para você chegar a uma determinada temperatura devido, de acordo com a sua resistência. Ok? Então vamos lá. Esses aqui são os dois símbolos conhecidos nos circuitos que você encontrar nos esquemas de circuito eletrônico. Dessa forma aqui, nos circuitos mais antigos. E atualmente você vai ver muito desse tipo aqui com a letrinha R, indicando que a resistência é geralmente identificada com, por exemplo, 1K ohms. É 470 ohms. K porque é 1.000. Aqui é 1.000 ohms e aqui é 470 ohms. Então ele vai ter a identificação com o código de cores. O resistor nós vimos na aula, apresentando o resistor para vocês. Vocês viram que existem faixas de cores. E isso é o mais importante a conhecermos nesse momento, nesse treinamento básico. O lado onde você tem o maior grupo de cores, ou seja, onde as três cores vão se encontrar, é virado para o lado esquerdo. Então você vai ler ele do lado esquerdo para o lado direito. Um resistor simples, ele tem 4 faixas de cores. E existe um resistor, que é um resistor que vai dar uma condição mais, como eu posso dizer, uma condição mais fina. Então ele vai ter uma faixa de cor a mais, porque ele vai ser um resistor para ajuste fino. É usado muito em instrumentação. Mas no dia a dia, no comum, no modo básico, nós vamos encontrar um resistor comum com 4 cores. Então dessa forma, onde os três primeiros grupos encontram o próximo, é virado para o lado esquerdo. Então você vai ler da esquerda para a direita. A primeira faixa, a segunda faixa, a terceira faixa e a quarta faixa. Na primeira faixa nós vamos ter uma cor. Aí na tabela de cores você vai puxar lá, marrom, preto, vermelho, cada um vai ter um valor. Na primeira faixa, marrom. Na segunda faixa, preto. Na terceira faixa, vermelho. Ok? Marrom, preto, vermelho. Marrom 1, preto 0. E a terceira faixa aqui é o fator de multiplicação. No caso, se for cor vermelha, nós vamos entender melhor isso daqui a pouco. Se for cor vermelha, ele vai ter uma multiplicação por 100. Então eu tenho marrom e preto. 10, 10 vezes 100 mil. 1.000 ohms. Marrom, preto e vermelho são 1.000 ohms. Ou 1K. Então nós vamos usar essa identificação de cores para poder descobrir o valor de uma resistência. Haja visto que na nossa apostila, nós vamos ver daqui a pouco algumas imagens da apostila, nós temos uma tabela com todos os resistores e as suas cores e o valor. Você está trabalhando aí, você fala qual é o transistor de 4,7K. Você vai no seu manualzinho, ah, é tal, tal, tal. Você vai encontrar tal cor, tal cor e tal cor. Aí você já vai saber pelo seu manual que aquela cor é o X, é a resistência X do seu resistor. Ok? Então assim, ele trabalha com identificação de cores. Não daria por ele ser tão pequenininho de você, do fabricante, anotar ali a sua resistência. Então criaram-se então um sistema de cores. Ele vem com faixas de cores da esquerda para a direita. A posição aqui dele do lado onde está mais agrupado. Então da esquerda para a direita. E no final vai ter a tolerância que é a última faixa que ela fica geralmente aqui bem isolada, bem aqui no cantinho isolada dos outros três. Então você vai ter aqui uma tolerância de 5%, 10% e etc. 1,8 e etc. Então assim é a identificação de um resistor. Então nós entendemos a função de um resistor. É simples. O resistor ou resistor, porque depende da região aí, cada um fala de um jeito. Resistor ou resisto ou resistência. Vai ter então ali a sua função simples de controlar, resistir ao fluxo de elétrons, dando então a redução da corrente, dando a redução da amperagem e da voltagem. Ok? E você aí consegue fazer várias combinações com os seus componentes, conseguindo controlar o fluxo dos elétrons. Nós vamos agora então ir para a nossa tabela. Nós vamos dar uma estudada melhor nessa questão das cores. É importantíssimo que você entenda aqui como funciona. Essas informações de cores, eu particularmente não tenho decorado de cabeça. Eu acho que é desnecessário. Eu tenho tudo na minha apostila. Eu quero consultar. Eu procuro lá. Anúncio profissional já tem de tanto exercer a profissão, ele já tem tudo decorado de cabeça. Tá bom? Então nós vamos agora para a nossa tela aqui, no nosso monitor. E nós vamos aprender um pouco mais sobre essa questão das cores, porque é fundamental a nível básico. Qualquer pessoa que for se envolver basicamente com a eletrônica, ele tem que entender o funcionamento disso. Tá bom? Então vamos lá. Bem, estamos aqui então, já na nossa tela aqui, do nosso, do nossa imagem contida no nosso, no nosso, na nossa apostila, tá? A nossa apostila, como eu falei, ela é ilustrada, tá ok? Ela vem com informações, é, 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 com ilustrações, ela vem com tabelas. É, então aqui eu peguei para que nós possamos entender melhor essa questão, é, de codificação de cores. Vamos lá. Aqui nós, como eu falei, ó, nós temos o modelo, é, padrão, que é com quatro faixas, três agrupadas, e a última aqui bem distante. Então nesse sentido aqui, da esquerda para a direita, você vai fazer a leitura. E existe o resistores, que é de precisão, tá? Que você vai encontrar só, é, é, é mais difícil de você encontrar isso em circuito eletrônico, tá? Geralmente usado muito em instrumentação, onde você precisa de ter uma precisão maior das informações. Ele já tem, no caso, cinco faixas, quatro bem agrupada e a última distante, tá? Então nós vamos entender novamente, ok? Vamos lá. Nós temos a primeira faixa, tá aqui, olha. Marrom, vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, violeta, cinza, branco, dourado e prata. Nós temos essas cores aqui, ok? E isso tá contido na nossa apostila, essa imagem é da nossa apostila. Na primeira faixa, você tem cada cor um valor, ok? A segunda faixa repete-se, então, as mesmas informações, ok? Preto, zero. Marrom, um. Vermelho, dois. Laranja, três. Amarelo, quatro. E sucessivamente aqui. Já na terceira faixa aqui, olha, na terceira faixa, que aqui já é o fator, no caso, no de quatro faixas, tá ok? No de quatro faixas é primeira, segunda e quarta, tá ok? A terceira aqui pula. Então, vamos lá. Primeira, segunda e quarta, ok? Que é o valor multiplicação. Primeira, segunda e multiplicação. Não tem quarta. Primeira, segunda, multiplicação. Essa aqui morre, tá? No resistor comum, porque a terceira faixa seria para o resistor de precisão. Como nós não vamos estudar ele, tá? Mesmo nós não estudando, nós vamos ter todas as informações. Se você precisar, você vai ter na apostila. Então, vamos lá. Então, a primeira faixa, que é aqui, é verde. Então, eu tenho cinco, ok? Segunda faixa, que é azul, é seis. A minha terceira faixa, que no caso aqui já é o multiplicador. Olha, observe aqui. Ela vem para cá. Que é a cor amarela. 10K. Eu vou multiplicar 56 vezes 10, que vai ser o mesmo de 560K. Vamos lá, 56 vezes 10.000, que dá 560K. Vamos lá de novo. Primeira faixa, verde, cinco. Segunda faixa, azul. Fator multiplicador, que é a terceira faixa nesse resistor padrão. Amarela, que é vezes 10K. Então, seria 56 vezes 10K, que daria 560kΩ. Esse resistor verde, azul e amarelo é de 560kΩ, tá ok? Então, aqui nós temos a última faixa, que é a tolerância de porcentagem. Esse aqui é prata, que seria uma... É, prata ou cinza, que seria... Eu imagino que seja prata, que seria uma porcentagem mais ou menos de 10%, que é a tolerância, tolerância de variação, que não tem precisão, tá ok? Nesse caso aqui, a precisão é bem maior. Então, vamos lá. Vamos supor que aqui eu tenha marrom, preto e vermelho. Então, vamos lá. Marrom, 1, preto, 0. 10. 1, 0, 10. E o fator de multiplicação, o vermelho, que seria 100 ohms. 10 vezes 100, 1000. 1000 ohms. Ou seja, marrom, preto e vermelho seria uma resistência de 1kΩ, tá ok? Então, você não tem nenhuma dificuldade em estar fazendo essa leitura. Da esquerda para a direita, os três mais agrupados, da esquerda para a direita. Então, você vai fazer a sua leitura numa boa. É importante você saber que é desse jeito, tá ok? Eu não decoro essas situações aqui. Conheço muitos profissionais que já têm isso tudo de cabeça. Eu não decoro. Por quê? Vou te dar um exemplo aqui agora, olha. Nós temos aqui já a tabela. Não sei se vai dar para a gente enxergar. Eu vou aumentar o zoom. Acho que eu aumentei muito. Vamos lá. Deixa eu reduzir aqui. No caso aqui, olha. Se você observar, eu já tenho aqui, olha. Marrom, preto, amarelo. 1 ohms. 1 ohms. Vamos olhar aqui que está mais fácil. Está mais fácil para a gente enxergar. Verde, marrom e o violeta. Dá 51 kΩ. Então, você já tem aqui uma tabela completa. Quando você pegar um resistor na sua mão, que você fizer a leitura das suas cores, basta você pegar aqui, por exemplo, essa que está na minha mão. Ela é uma resistência de vermelho, vermelho e preto. Eu vou vir aqui e vou encontrar vermelho, vermelho e preto. Deixa eu ver aqui. Vermelho, vermelho e preto. 22 ohms. Então, essa resistência que está na minha mão é 22 ohms. Ou seja, a nossa apostila já vai te dar tudo isso pronto para você não ter que ficar perdendo tempo de fazer cálculo, multiplicação com as faixas de cores. Está ok? Mas é importante que você saiba que essas cores aqui vão juntar os seus valores e multiplicar pelo fator de multiplicação, que é essa terceira faixa aqui. E aí você vai descobrir a sua resistência. Mas, no entanto, nós já vamos facilitar para você a nossa apostila. Ela vai ter aqui a combinação de todas as cores para você com todas as resistências. Quando você se deparar com uma simples resistência, você vai ter na sua apostila, no seu manual, aí a possibilidade de você estar lendo. Por exemplo, eu tenho esse outro resistor. Talvez você não vai conseguir enxergar as cores por causa da claridade que eu não tenho, que eu estou puxando a luz do meu laptop. Vamos lá. Esse resistor que está na minha mão aqui, ele é amarelo, violeta e marrom. Vamos procurar aqui na nossa tabela? Amarelo, violeta e marrom. Amarelo, violeta e marrom. Aqui, amarelo, violeta e marrom. 470 ohms. Então, toda vez que você for trabalhar, você tendo essa nossa apostila, você vai ter essas informações já prontas para você não ter que ficar se perdendo, tendo que fazer cálculos de multiplicar valores de cores, etc. Então, você já vai ter todas essas informações na nossa apostila. Eu sempre digo, nós vamos te dar toda a informação, mas é muito importante que você adquira a nossa apostila para que você possa ter essas informações guardadas aí, que vai te ajudar todo o tempo que você for participar de algum projeto aí no nosso canal, desenvolver o nosso inversor de tensão. É importantíssimo que você tenha esse material na sua mão. Se você ainda não adquiriu, você, por favor, possa estar adquirindo, porque ele vai te ajudar a fazer aí toda a leitura dos nossos resistores. Então, esse vídeo, essa aula, essa videoaula, ela vai encerrando por aqui. Foi bem simples o entendimento da resistência, o que é, como funcionam os modelos. No caso, ele também, os resistores, só para me finalizar, eu vou botar aqui novamente na minha mão, ele tem, olha, diferença, ele tem diferença de tamanho, ok? Ele tem diferença de tamanho, porque cada um tem uma potência. Vou botar aqui para a gente ver mais ou menos. Observe que eu tenho um maior, um intermediário e um bem pequenininho. É um de 5 watts, o outro de 2 watts e o outro de 1 oitavo. O watts de potência, porque cada projeto vai ter necessidade de sua potência, tá ok? Então, queridos, é importante que você tenha a nossa apostila para que você possa estudar, para que você possa exercer na prática, você não se perder, não ter que ficar tendo que decorar cores, tá? Já está tudo aqui pronto, já estabelecido com toda a escala de resistência e suas cores, como você está vendo aqui, tá bom? Ficamos por aqui, então, com mais essa videoaula, tá? Até a próxima aula. Eu quero agradecer a todos vocês por estarem inscritos e participando desse treinamento, tá bom? Um abraço, tchau, tchau.